Eu te convido hoje, meu irmão, minha irmã, a fazer a experiência de Jesus Cristo na sua vida. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. E o Senhor fará de cada um de vocês hoje, homens e mulheres realizados e realizadas em todos os âmbitos de suas vidas. Reze, compadre Alessandro. Eu te peço, Senhor, dê-me a sua força para continuar na luta, para não me desviar do caminho. Dê-me a sua força para, apesar das minhas fragilidades, permanecer na sua presença. Hoje eu trago contigo a certeza de que a porta na qual estou batendo já está aberta. O Senhor é o Deus da minha vida. Muda a minha história. Renova a minha vida. O meu coração está aberto à Tua palavra e o meu coração é um terreno aonde caiu a sua semente. Eu te peço a bênção, Senhor, para que esta pequena semente dê muitos frutos. Eu te peço a sua bênção e a sua graça sobre a minha vida. Eu quero o seu amor. Transforme a minha vida. Abençoa-me, Senhor. Eu creio. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos abençoar este Teu Filho e esta Tua Filha, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.